Eu sou a Marta Borges, sou uma lisboeta com metade do coração azul, nasci no Porto e morei sempre aqui, mas não consigo me dividir de forma desigual entre tripas e alfaces, não que goste forçosamente de nenhuma das duas. Acho que nunca soube muito bem o que queria fazer, portanto fui fazendo um bocadinho de tudo no meu percurso. Estudei sobretudo na área da comunicação empresarial e ao mesmo tempo comecei a estudar teatro e fui tentando gerir o barco de ambos ao mesmo tempo e a dada altura percebi que não era super mulher e que o tempo não era elástico e que precisava dormir, embora não precise realmente dormir muito e acabei por enverdar pela área artística, profissionalizei-me em 2001 e está exclusivamente ligada ao teatro, sobretudo desde 2004. Tropecei na improvisação achando que não iria ser um amor para a vida e já é, já não o consigo largar, uma vez improvisador, improvisador para sempre, até porque isso passa depois para outras áreas da vida, mas isso podemos falar mais à frente, e co-criei os Improváveis, um grupo de improviso, há 13 anos e é por lá que eu ando sobretudo nos últimos tempos. Eu confesso a minha ignorância porque para mim o que eu fui estudando em termos profissionais na área artística de improvisação era-me apresentado como uma solução para eu trabalhar texto, lá está, para eu saber como datilógrafa, mesmo assim ser uma melhor datilógrafa. E não está errado, um ator quando tem um papel para desempenhar e sobretudo quando ele é muito distante daquilo que uma pessoa é naturalmente, o improviso ajuda a vestirmos a roupagem da personagem e não a criticarmos tanto. Eu lembro-me de uma experiência ainda muito no início, eu tinha uma prostituta com um passado muito difícil, com muita violência e era muito diferente da minha realidade e os exercícios de improvisação que na altura eu fazia com o encenador, que nos obrigava inclusivamente ir com as personagens para a rua, ir a almoçar com o personagem, com tudo montado, inclusivamente com roupa, com maneira de falar e tudo, ajudou-me a perceber uma série de coisas, na personagem não a criticar e a vesti-la literalmente melhor. Mas isto era o que eu conhecia da improvisação e como inclusivamente exercício relacional, porque por exemplo lá está, muitas vezes até em momentos de tentativa de união de uma equipa, um exercício ou com crianças ou com jovens, qualquer dinâmica de improviso eu sabia que facilitaria e para um grupo de atores que se desconhece vai começar a trabalhar no início, uma série de exercícios de improviso unem o grupo. E o meu conhecimento sobre o improviso terminava um bocadinho aí. Quando eu percebo que a improvisação, no caso aplicada ao teatro, era uma ferramenta que possibilitava inclusivamente a criação de conteúdos diariamente sempre concebidas a palco, do zero, com uma série de treino e técnica, porque tem treino e técnica, e com imensos formatos, e que isso também podia ser, depois de experimentar no lado artístico, e como eu tinha o passado ligado às empresas, que isto era transposto para o lado também empresarial, comecei a perceber o potencial que isto tinha e ainda hoje em dia, das coisas que eu mais digo, sempre que trabalho todos os dias, basicamente, o nosso sustento maior está ligado à improvisação, muitas vezes fora de palco, porque em Portugal ser artista é uma coisa que não nos alimenta, alimenta-nos a vontade da arte artística, colaborativa, intelectual, tudo isso, para quem tem isso em si desperto, mas não nos alimenta a boca, sobretudo da bilheteira e tudo mais, a gestão das coisas, mesmo se é outro assunto que podemos falar a seguir, e então começámos a dar curso e a perceber o quão amplo é esta ferramenta, quão amplo é, e por exemplo, e tão avançados que estão alguns países, sobretudo nórdicos e americanos, por exemplo, este ano nós podemos ser, pela pandemia, que trouxe muita coisa má, mas trouxe uma coisa boa, podemos ser, fomos dos jurados, eu e o Pedro Guardo dos Improváveis, do torneio nacional de improviso nas escolas, para os finalistas das escolas, nos Estados Unidos, que une, portanto, representantes dos Estados todos, e portanto, é visto com muito bons olhos que a ferramenta da improvisação seja dada, inclusivamente, numa fase mais difícil da nossa vida, que é a adolescência, onde nos questionamos com tudo e com todos, onde entramos naturalmente em conflito connosco, estamos a crescer, não sabemos o que queremos, e portanto, viramos também essa agressividade latente para fora, e muitas vezes é o que faz depois haver jovens adultos e adultos profissionais com conceitos muito errados e com relações muito difíceis, porque não tiveram esta beleza de poderem improvisar, sem querer ser forçosamente artistas de palco, mas treinar todas estas skills, como, por exemplo, há também no Norte da Europa montes de gente que no fim do dia de trabalho, por exemplo, na Holanda, em vez de ir fazer uma aula de pilates, ou de bodypump, vai fazer um drop-in numa aula de improviso, e isto eu acho que é maravilhoso. Nós tivemos muito tempo, foi-nos dito durante muito tempo que o que nos interessava era fado, futebol e fátima, não é? E nessa equação não está a cultura. Não que ela não existisse, e há artistas brilhantes no nosso passado, há artistas que fizeram uma resistência tremenda, há artistas que se não fossem eles, junto de militares, não teria havido um 25 de Abril. Eu sou próxima de vários que tiveram que se exilar, que tiveram que, para não poder, para não acabarem presos e com a vida completamente destroçada, tiveram que emigrar. Mas aquilo que eu sinto há muito tempo é uma falta de construção genérica dos meios de comunicação social, de cimentar que a profissão de um artista é uma profissão válida, estruturada, que precisa de ter um enquadramento legal, precisa de ter um enquadramento de intermitência defendido, porque, e é uma palavra um bocadinho difícil, mas para quem não é perforçosamente à área, não é expectável que, por exemplo, um artista de teatro, ou um músico de jazz, ou um escultor, ou um pintor esteja constantemente a produzir, porque muitas vezes é comissionado, produz em função de um concerto agendado, de uma temporada pensada, de uma exibição, de uma exposição que vai ser feita, e, portanto, há os períodos on and off, que a maior parte das pessoas não se apercebe. E também não se apercebe em que o tal aparente período off, as pessoas pensam, de modo geral, que o estar fora, o não estar, por exemplo, num palco, ou não estar a tocar, ou a dar um concerto, é um período em que estamos a coçar a barriga. E esquecem-se que o período, muitas vezes, retirado do público, de frente ao público, é um período também de criação. É esse período de criação que permite que depois a gente esteja a dar a cara e a performar, seja em que era for, em termos de artística, e que requer investigação, sim, trabalho, pesquisa, ensaios. E isso também é um trabalho que lá está, que a maior parte das vezes é feita à conta só do artista, que prepara o produto e, portanto, acaba por investir, muitas vezes, até tecnologicamente, financeiramente, com adereços, com material, para depois ter um produto preparado que vai apresentar. E nós, eu acho que sempre vivemos um bocadinho reféns do subsídio. Há uma cultura um bocadinho de subsídio dependente, ainda por cima, com azar, num país que gosta de segmentar tudo, e eu digo muito que eu acho que Portugal é fantástico, mas é um país tão pequeno, e deve ser o país mais pequeno, com mais cercas, que defende em quintas e quintinhas. Acho que genericamente, e eu não gosto de generalizações abusivas, mas há um trabalho pouco colaborativo, há muita segmentação. E, por exemplo, falando até da área artística onde estou mais, há muito preconceito. É, se tu faças teatro, e se até vais para uma linha um bocadinho mais independente, é quase mal visto que possa experimentar uma linha mais comercial. E logo isso encanita-me, porque comercial é o quê? Os Beatles eram comerciais, os Queen eram comerciais, vendiam o que se fartavam. Isso é mau? Eu acho que não. Portanto, a lógica do comercial é como se não se aprendesse também num espetáculo com muita gente, e só se aprende num espetáculo com pouca gente. Não é verdade. Se faz televisão é porque ser um ator, apesar de tudo, se calhar mais vendido e mais segunda. Também não é nada verdade. Portanto, quem me dera que a profissão fosse, pelos próprios, pelos pares, vista com mais carinho, que eu acho que não é muitas vezes vista com muito carinho, e não falo só do teatro, falo a todos os níveis, sente-se uma competição que é normal que exista, porque somos poucos e sete cães a um osso, e é normal, mas há pouca cooperação, há um poder muito aguçado de crítica, e depois acho que genericamente, em termos históricos e políticos, o maltrato tremendo, a pandemia é um exemplo de que, se não fossem algumas associações, como a União Audiovisual, a GDA, o fundo da Gulbenkian, portanto, no fundo, players que se anteciparam à própria resposta do Estado, e aqui, sim, aqui é a única altura em que eu considero que o tal Estado subsidiário devia intervir, e devia intervir de forma inquestionável, fazer como se calhar na Alemanha, que é pós-artista, está aqui 5 mil euros a cada um, e há uns que vão receber se calhar injustamente, outros injustamente, uns até se calhar deviam receber mais, mas há uma base que deixa as pessoas, pelo menos, poderem continuar a fazer o seu trabalho e não se focarem. Aqui eu sinto-me que há tentativas, muitas vezes, muito bem intencionadas, mas são mal planeadas, não se ouve quem de direito, nós não temos, por exemplo, no caso dos atores, não temos um sindicato com muita força, não há um estatuto definido, e isto parece-me impensável, eu olho para a França, onde tenho tantos amigos, a profissão de artista é equiparada, tem um estatuto de intermitência, tem as defesas todas de subsídios, de desemprego, de licenças de maternidade, portanto, se é difícil, então, para os homens, para as mulheres, então, que passam por maternidades, é quase uma loucura, a minha mãe diz, não percebo quem é que escolhe, como tu e todos os teus colegas, ir para uma profissão onde se é tão, tantas vezes, maltratado, onde se houve tantos nãos, e onde o nosso, muitas vezes, até o próprio ego, é magoado por tantas disputas, portanto, onde a valorização é de quando em quando. Mesmo pegando o exemplo de Inglaterra, o teatro musical, por exemplo, em Inglaterra, ainda há pouco tempo eu não tenho presente agora os valores, mas era uma coisa absurda, a contribuição para o produto interno bruto daquela indústria de teatro, e pensa na Broadway também, é um, é algo visionário que eu acho que Portugal pode ter sido, e já foi no seu passado, visionário em muitos momentos, não é em relação à cultura há muito tempo, não é, e eu concordo em relação aos subsídios, para mim, onde é que eu acho que elas devem existir? Devem existir para momentos de SOS, como foi este completamente imprevisível de uma quarentena, em que, para que não haja a extinção de montes de postos de trabalho, e as pessoas possam continuar numa área onde já estudaram e já investiram tantos anos de profissão, muitas vezes no seu bolso, e muito mal pagas, possam-se manter aqui, porque muitas vezes eram, não era por uma questão de não serem bons profissionais, que agora não têm dinheiro, porque, por exemplo, falando nos técnicos, como tu referiste, para mim, eu não consigo fazer um espetáculo sem os técnicos, a equipa técnica é tão querida para mim com qualquer outra pessoa que esteja em palco. E os técnicos estiveram nestes meses todos com as pernas completamente cortadas, e sem hipótese nenhuma, se não há eventos para montar, se não há palcos para montar, se não há instrumentos, se não há exposições, se não há iluminação para fazer, se não há sonoplastia, se não há nada disto, não há nada para os técnicos trabalharem. Portanto, para mim, sim, subsídios para momentos SOS, para momentos de enquadramento legal, lá está, uma licença de maternidade, uma baixa de um acidente de trabalho, ou para financiar projetos que sozinhos ninguém conseguiria, por exemplo, que promovam cruzamento de artes, ou união de pontos diferentes do país, porque naturalmente, se eu estou aqui em Lisboa, é-me mais difícil arriscar em alguns projetos em que possa ter outro tipo de colaborações, ou projetos muito de nicho, que se sabe que à partida podem não gerar buzz e, portanto, que sejam algo quase experimentalista, que é preciso para começar, mas depois as pessoas têm que ganhar pernas e correr. É um bocadinho como em França, sim senhor, recebes um apoio, tens cotas para cumprir de taxa de ocupação de sala, que te obriga a ser um bom comunicador, a quereres ter público e, se não cumpres com o valor mínimo de 80% no ano a seguir, não te podes candidatar àquele apoio. Portanto, não há também aquela coisa de recebe lá o apoio, agora faz lá o que quiseres que ninguém, no fundo, não é que ninguém controla, mas que não se sabe, depois só há dois ou três espetáculos e acabou só por ser para os colegas e não abriu forçosamente para o público em geral. É, no fundo, encarar que eu acho que é o que tem faltado um bocadinho em Portugal e que faz com que a subsídio ou dependência não seja boa, é porque eu acho que falta muitas vezes uma estrutura um bocadinho mais profissionalizada atrás da gestão de um teatro. E há imensas exceções boas, atenção. Há, quando se mantém muito tempo a questão do, eu faço e recebo um subsídio, é normal que o meu esforço de comunicação para encher a sala seja relativo. É normal, eu digo isto como o ser humano acaba por fazer isto, por se encostar ligeiramente. Quando nós sabemos que está uma faca em cima de nós e é um bocadinho como numa empresa, quer dizer, se uma empresa não, e foi isto que aconteceu em Portugal durante muitos anos, nós produzíamos porque tínhamos um mercado fechado e, portanto, o português ia comprar porque as exportações estavam fechadas. Portanto, mesmo às vezes fábricas ou produtos e serviços um bocadinho abaixo, tinham compradores. Abriu-se um mercado quando veio o 25 de Abril e começou a internacionalização ou um monte de negócios que não se aguentaram, porque efetivamente viviam, porque estavam protegidos no mercadozinho. É isso que eu sinto às vezes que o constante subsídio faz algumas estruturas, que é esquecerem-se um bocadinho quem está do lado lá do público e há, pelo meio, obviamente, honrosas exceções. Eu acho que nesta pandemia que trouxe muita coisa má, trouxe pelo menos o voltar-se a ouvir o eco dos artistas, o peso dos artistas, mas ainda assim, eu quando olho, por exemplo, para Madrid, eu vejo as nossas, claro, com as diferenças até do número de população, mas eu vejo os espanhóis, de quem a gente tem tanta mania de dizer que lá, nem bom vento, nem bom casamento, quando há uma coisa que mexe com o povo, com os direitos do povo, eles vêm para a rua, eles invadem Madrid. As nossas manifestações de todas, obviamente, regradas, sobretudo em tempos de Covid e tudo lá, são sempre muito… passam pelos pingos da chuva, a comunicação social não aparece, a gente não se faz ouvir. Somos tímidos ainda, não sei se ainda com a sensação de a ditadura estar presente, somos sempre brandos, não é? Temos os brandos costumes que foram tão bons em alguns momentos, mas somos brandinhos e, portanto, vamos levando e depois somos super trabalhadores, portanto, se calhar, olha, não nos tratam bem, mas a gente ainda consegue ter pãozinho e água e temos uma culinária que nos sacia à fome e vamos andando. E, portanto, às vezes tenho um bocadinho esta sensação de que subsídios, sim, estruturados para estruturas que se devem, acho eu, remunir, muitas vezes, de produtores com uma visão mais empresarial, de marcas, encontrarem criativamente formas de subsistir, de chegar às suas plateias e deixar de haver produções gigantes, de facto, que eu, mesmo eu, muitas vezes não consigo ver. Há montes de espetáculos que eu sei que são bons, mas são apresentados três ou quatro dias. Eu acho isto quase, quase, quase escandaloso. Pronto, depois andam pelo país, porque depois há uns teatros que os compram, mas também vão um dia ou dois. Portanto, isto custa-me um bocadinho, professo. E acho que aconteceu também uma boa mudança nos últimos tempos. De facto, RTP1 e 2 tinham muita cultura, mas em termos de curadoria eu, às vezes, também era quase como, eles, durante muitos anos, espetaram-nos com cultura que não era pensada para ser vista sob o formato televisivo. Eu continuo a achar que uma peça gravada em plano aberto, câmera única, geral, para uma peça de teatro, faz menos bem do que bem a quem está a viver em casa. Acho que torna, para quem nunca foi ao teatro, a ideia de que o teatro de chegar é enrofador e chato, e não dá uma ideia sexy de edição e de ritmo e de interesse. Portanto, eu acho que durante muitos anos também a RTP sabia que tinha que cumprir isto e, portanto, espetavam às vezes com umas charupadas assim imensas. Acho que foram obrigados a me mudar também com a entrada obviamente da cabo e da força que tem trazido a televisão por cabo, e acho que a RTP2 reposicionou de uma forma muito boa. Neste momento, eu acho a RTP2 com uma força absolutamente espantosa e com conteúdos muito cuidados em termos de cultura. Sinto falta é que seja tão segmentada. A RTP2 é cultura e na RTP1 parece que não há espaço para cultura porque entra muito na corrida de competir com a SIC e com a TVI e assim. E é aí que eu às vezes sinto que a RTP1 também devia, tendo em conta que é uma rádio, uma rádio de televisão, uma estação de televisão, paga por nós, que devia equilibrar e que devia, sim, ter uma obrigação em termos culturais para não parecer que há o parente pobre ali, o filho, o filho dos eruditos e dos cultos é a dois e portanto só ali meia dúzia de pessoas vê e fazer um balanço mais equilibrado, mas estão mais equilibrada de conteúdos na RTP1. Claro que os privados, é assim, os privados se podiam fazer mais. Se calhar em termos românticos, sim. Os privados mexem-se, movem-se com uma cenoura do comercial completamente diferente, mas a partir do momento que também, por exemplo, há apoios do Estado, mesmo em termos durante a pandemia, por uma série de órgãos de comunicação social, o payback era muito interessante que houvesse para a cultura e eu abro um jornal, se calhar antigamente o único jornal onde eu iria facilmente encontrar uma secção dedicada à cultura com interesse era no Expresso, o Sol Escolateiro e também, mas todos estes jornais desaparecem ou vão reduzindo os seus espaços e de facto ou as pessoas são curiosas ou então passam um bocadinho lá e dá-me dó que haja muita gente neste país que chega a uma idade adulta e nunca pôs o pé numa sala de um evento qualquer artístico, já não digo de uma peça de teatro, mas que nunca viu. E acho que quando vêem a maior parte das vezes percebem o quão inspirados podiam ter sido na sua vida, o quão tocados podiam ter sido na sua vida e não foram e portanto é normal que depois também não ensinem os seus próprios filhos a cultivar este lado. As escolas aqui têm um papel importantíssimo, este ano em termos de pandemia eu acho que não perde só o fator relacional dos miúdos na escola e o fator de sedentarismo e tudo mais, as escolas continuam a passar, a ter um papel espantoso de levar crianças muitas vezes da primária, do primeiro ciclo, segundo ciclo a primeira vez a um espetáculo, seja ele de qual for, a uma exposição, a um museu e a abrir os olhos dos miúdos e este ano vai-se pagar muito essa fatura dos miúdos de terem estado em casa, a maioria até sem sequer fazer as refeições todas. Eu acho que o hábito cria-se, para o bem e para o mal. Em termos históricos tivemos povos a criarem hábitos que levaram a fins terríveis e não se pretende propagandas que desencaminhem as pessoas, mas o hábito cria-se e vai os campos. Por exemplo, se eu como mãe quero que aqui em casa haja uma alimentação mais cuidada, eu não posso estar a exigir ao meu filho que coma salada e eu estou a comer um hambúrguer permanentemente ou fritos. Há espaço para tudo, mas se eu quero, portanto, eu tenho que educar pelo exemplo, é sempre um bocadinho. E portanto, se eu quero inclusivamente que o meu filho acha piada a um concerto, a uma peça de teatro, a um bailado, a uma ópera, eu tenho que lhe dar a experimentar. E não é obrigatório de todo que ele goste de tudo, acho que as pessoas não têm que gostar de tudo, mas encontra a sua, vê e pode formular a opinião com base numa experiência. E muitas vezes não for boa a primeira, se eu achar que é uma área que vale a pena, eu levo uma segunda porque também não se acerta em todos os espetáculos, em todos os momentos artísticos. Pode haver ali qualquer coisa que já não se identifica com aquela linha artística e é errado porque a pessoa vai uma vez ao teatro e não gostou da peça, diz, eu não gosto de teatro. Não, não gostou daquela peça, se calhar pode experimentar em uma segunda ou uma terceira e depois pode efetivamente não gostar. Um bocadinho como ir a um concerto de jazz. Há tantas variações, há tantos estilos diferentes que é é um bocadinho redutor que a pessoa se cinja uma primeira experiência. Mas se eu não der a experimentar esta primeira experiência, é difícil de alguém formular a opinião. Portanto, eu como educadora tenho que, havendo essa hipótese obviamente financeira e de acesso e de proximidade, dar a experimentar estas experiências e eu própria me interessar para conseguir inspirar que os meus se interessem. A escola tem que fazer esse sentido, esse papel também porque não pede opinião, não pergunta aos meninos se não querem ir aquele... Não, os miúdos vão, vão naquela atividade que está marcada pela escola e muitas vezes até no fenómeno grupal até gostam da experiência que se calhar só podia não gostar. E sim, a educação em Portugal, novamente também muito hermética, muito fechada, começaram a surgir nos últimos anos outros tipos de metodologias muito mais abertas ou para a natureza ou para o lá mais experimental, ou para a construção em que o aluno escolhe, tem as várias salas, os chamados cantinhos e pode escolher qual é a temática que naquele dia quer trabalhar, porque também dá uma responsabilização muito grande, mas o nosso ensino está muito datado, cheira a mofo e tem professores absolutamente brilhantes, mas muitos cansados e maltratados e que obviamente se calhar já não estão sequer muitos deles inspirados ou com forças para inovar, para serem diferentes e então agora com a pandemia a terem que utilizar equipamentos próprios, aulas 100% na maioria dos casos positivas, sempre a falar, mas sem haver por exemplo as questões, sem haver apps a entrarem que são fáceis e acessíveis a entrar, vídeos tanto estímulos que não são pensados e muitas vezes não tem a ver com a culpa dos professores, tem a ver com a formação que eles tiveram, com os anos que tiveram em sala, com pouco respeito, porque se há profissão que não é dignificada em Portugal, como por exemplo os artistas, eu equipar os professores e até agora os profissionais de saúde também levavam sobretudo, os médicos mesmo assim sempre foram tidos em mais conta, mas tudo daí para baixo, enfermeiros, todo tipo de apoios, também eram apoios à saúde, eram muito mal vistos, médicos de centro de saúde também sempre relegados, olhados com um carinho quase como segundo plano, nós temos isto historicamente e depois temos profissões como as de futebolista que são estratosféricas e eu não acho mal que haja futebol, é um desporto que une a nação, excelente, é um desporto que move pessoas, fantástico, gera se calhar, move valores que eu acho que já fogem fora do razoável, mas se é a minha opinião pessoal, eu acho é que não há aqui depois um meio termo e é neste meio termo que falta e falta e só vai lá com a tal aposta educacional que tem que vir obviamente das linhas do Ministério da Educação, tem que ser impregnado para as escolas, com o apoio e com a reestruturação porque se nós estamos em pleno século XXI a discutir, andávamos há dias, se as aulas de cidadania, porque havia uns pais que achavam que não era relevante os seus filhos frequentarem, devem não ser obrigatórias, quer dizer que eu acho que é escandaloso, e claro que aquilo tinha subterfúgios das questões LGBT, pareceu-me que seria mais por isso que se calhar aqueles educadores não quereriam que os seus filhos frequentassem, não faço ideia, não os conheço pessoalmente, é uma suposição, mas se calhar podia haver outros temas que não lhes agradava. Mas num país onde a cidadania é uma disciplina obrigatória há tão pouco tempo, que eu não tive no meu curso escolar, tenho uma filha agora, falta ainda a expressão dramática obrigatória para poder haver uma gestão de emoções, porque não há, os miúdos não sabem lidar com a frustração, não sabem lidar, há uma disciplina que os obrigasse a ter técnicas de oralidade, os miúdos acabam a escola, são hoje em dia obrigados a fazer apresentações e não têm confiança com as tais técnicas de improvisação e obviamente de música, quer dizer, é tão, e quem diz música se calhar que educação física, que também é uma coisa que muitas vezes segmenta por uma questão de capacidade física, está muito pensada para força bruta e muitas vezes as miúdas, não todas, por exemplo, eu sempre fui a que adorava a educação física, mas a maioria das minhas amigas odiava, porque tinha um género de relação com o desporto diferente. E por que não a educação física também ter aulas de dança, ter bailado, ter noções básicas, não os todos a tornar, encontrar bailarinos, mas se há noções básicas sobre básquetes, há noções básicas sobre bola e futebol, porque não outros estilos de movimentação do corpo. Portanto, sim, Estado, Ministério da Educação, nós como pais e depois a sociedade informativa, a comunicação social fazer o seu papel que, enfim, continua um bocadinho, como a gente falava há pouco, a escudar-se do nós temos que fazer dinheiro e isto é o que o povo quer ver. As pessoas querem ver aquilo que a gente lhes dá, eu acho que as pessoas não querem ver sábado e domingo completo, programas em freio de espada à cinta, a falarem-lhes de alheiras e com entrevistas às vezes com diretos, em que estão lá os repórteres coitados, a fazer entrevistas absolutamente no fio da navalha sem conteúdos, porque o dia é uma emissão inteira, non-stop, com gente a subir acima do palco, em que se privilegia quantidade em vez de qualidade. A mim isso assusta-me, eu acho que não é isso que as pessoas querem. As pessoas veem também aquilo que está disponível. Acho que não há, historicamente, também uma promoção de fóruns de encontro. Claro que é assim, o Brasil tem uma vantagem, que é uma Europa que fala a mesma língua. Nós somos Portugal, somos pequenininhos, temos Espanha aqui ao lado, nós entendemos, eles não nos entendem. Isso é uma barreira um bocadinho forte. E nós, para o Brasil, falamos a mesma língua, temos um Atlântico e temos historicamente uma ligação muito interessante, mas ao mesmo tempo ali uma série de pedras no sapato e, claro que, se calhar, há muitos pontos de ligação que são óbvios para muitos artistas, porque também em termos de viajados perceberam que o português não é só o padeiro e a senhora de bigode, sem maldade nenhuma, isto tem que ter com a imigração que aconteceu para lá, portanto, mas que também nós, como criadores, temos também pessoas muito interessantes na nossa área artística, que não somos só o imigrante, como agora em França não vem também só o português como o imigrante, bem como o imigrante ou o trabalhador, mas também que já entra numa série de áreas, porque também já está, já faz parte do país, já é francês, já é brasileiro, já é português. Mas, eu acho que há pouco, por exemplo, pensando no Brasil, o Brasil tem um termo que eu adoro, que é as canjas, e aquilo que, os músicos estão sempre a dar canjas nas bandas umas às outras. Eu tenho a felicidade de ter conhecido, isto é uma história muito improvável, há mais de 20 anos, o Gabriel, o pensador, em Portugal, porque ele estava a fazer surf na altura numa praia, onde estava o meu namorado da altura, e ele meteu a conversa literalmente com o meu namorado, que por acaso era Raudi, ele não fazia a mínima ideia, trabalhava na música, mas ele não sabia. E meteu conversa, meteu conversa, com uma naturalidade, que era, que é um bocadinho, às vezes a capa que nós pomos aqui um bocadinho defensiva, que eu acho que é isto que, se calhar em Portugal, lá está, fomos ensinados a ser brandos, a ser discretos, e a escondermos um bocadinho as nossas emoções durante tantos anos, que ainda nos estamos a abrir um bocadinho ao mundo. E ele meteu conversa com ele, a perguntar onde é que podia ouvir uma boa música nessa noite e tal, e de repente, à noite, eu estava aí a ir buscá-lo ao hotel e nasceu uma amizade engraçadíssima, eu tive o privilégio à conta disso, porque estreitou-se uma relação com muitos anos, estando eu muitas vezes lá no Brasil também por questões profissionais, e ele cá, de ver a movimentação dos brasileiros. Eles conseguem, de facto, agora preciso deste profissionista, preciso disto, preciso daquilo, e eles rodam, rodam, e o rodar não lhes tira a identidade. E é muito interessante aquilo que eu acho que é mistura. Muito bem, eu sou, digamos, filho deste projeto, ou dono deste projeto, ou estou maioritariamente vincada a este trabalho, seja este trabalho como músico, como ator, como, faço parte desta casa, que é a minha casa-mãe, mas isso não me impede, e ninguém leva a mal, que eu circule, porque a minha circulação traz experiência, e isso até para a minha casa. Portanto, eu enriqueço-me com outras camadas colaborativas, e volto para casa com esse espírito. Acho que, por exemplo, isso que não existe cá em Portugal, e que eu achei, quando a dada altura, porque eu trabalhava, lá está, numa área relacionada com marcas, com branding, tive duas propostas muito interessantes para continuar a trabalhar fora, mas eu decidi que não, porque estava em simultânea há muito tempo a fazer teatro, e era muito difícil, porque eu trabalhava das nove, por exemplo, às seis da tarde, numa empresa, à dada altura de estado, tive cinco anos numa empresa inglesa, sempre com viagens, os meus ensaios eram sempre das nove, ou das dez da noite, em frente, e depois estava muitas vezes em cena, de quinta a domingo, ao mesmo tempo à noite. Portanto, isto era esquizofrénico, era difícil, digressões, eu tinha que ter férias, portanto, quando larguei, e entrei verdadeiramente na área artística a 100%, eu senti que ia tarde, e a tarde, portanto, tinha sido uma escolha aos 18 anos, exclusiva, e portanto, tinha perdido, e o mundo é muito hermético, o mundo de teatro é muito fechado, e senti que não ia ter, se calhar, não ia conseguir apanhar o comboio. Então, como tinha feito um pé de meia para esta maluquice de largar tudo, durante dois anos, andei exclusivamente a investir em formação, e decidi que essa formação seria feita até o fim da minha vida. E acabo por começar depois a trabalhar noutros projetos, quando encontro a improvisação, e percebo, e as pessoas não têm ideia, do mundo que existe de improvisadores internacionais, e o movimento de festivais, onde há permutas absurdamente criativas, e há para aí, sei lá, 40 ou 50 festivais de improviso no mundo, todos os anos, e o espírito que se vive na comunidade de improviso é um espírito que eu nunca encontrei em lado nenhum, só um bocadinho nos músicos do Brasil, que é, eu venho para aqui partilhar, porque isto é o espírito de improviso, que é, eu nada sei, eu recebo os estímulos dos outros para criar, e dou o máximo, e não julgo nem critico nada do que me aparece à frente, porque se eu não sei quando subo ao palco o que vou fazer, se alguém me propõe o que quer que seja, para mim eu o encargo como uma dádiva, e não como, se alguém me diz, vamos entrar na mesquita, é indiferente se eu sou muçulmana, se eu sou o que quer que seja, para mim é uma dádiva, se eu não tinha nada na cena, sei que agora pelo menos sou alguém que, por uma questão de religião, ou pessoal, ou de curiosidade, estou a entrar numa mesquita, já tenho um espaço físico, já tenho uma intenção, então o improvisador treina muito a aceitação, então é uma camada para os artistas, que às vezes não é assim tão óbvia, de aceitar, despir-se, e não é literalmente, é despir-se das suas ideias, para embarcar nas ideias dos outros, e construir de forma colaborativa, eu acho que devia ser obrigatório, uma disciplina de improvisação, neste formato, ela já existe, por exemplo no conservatório, mas lá está mais para trabalhar a equipa, os colegas, e para trabalhar algumas técnicas, ou para trabalhar a personagem, devia ser dada, pura e dura, como nós damos, e não poderia ser que por nós, obviamente, como nós damos, nós improvisadores, pessoas de todas as áreas profissionais, que precisam desta ferramenta, para se ouvir melhor, criticar menos, colaborar mais, e ser mais criativo, isto falta imenso, e acho que existe também no mundo do jaz, e às vezes perguntam-me, isso é uma forma fácil de trabalhar menos, e eu digo não, porque aí é onde eu destrinho sempre a diferença entre desenrascar e improvisar, desenrascar é aquilo que a gente fazia na escola quando não estudava, íamos dizer umas verdades lá para ali, são uns romances, fazíamos assim uns textos à espera que o professor nos desse para a nota, o improviso era quando nós tínhamos estudado, sabíamos tão bem a matéria, que liamos o enunciado, apropriávamos do conteúdo com as nossas palavras, citávamos exemplos, superávamos o professor, ou aquilo que eu também costumo dizer, é que estou de dar o exemplo do jaz, só consegue tocar jaz, quem é muito bom músico, já está tão seguro do seu instrumento, que se predispõe a ouvir os outros, e a fazer com eles uma simbiose não orquestrada, mas que soa tão bem como uma orquestra, como se o maestro no jaz é cada um, ou às vezes, claro que há um instrumento que pode ajudar mais a dar, em termos melódicos, harmoniosos, o piano pode obviamente fazer esse papel, mas aí já é outra conversa mais técnica, mas é um bocadinho como no improviso, eu só consigo ser boa improvisadora no dia em que eu sei que já trabalhei o corpo, a voz, em que eu não estou a pensar se a minha personagem tem a voz certa, eu tenho que continuar sempre a trabalhar todas as ferramentas de ator, para me despir do medo de subir a palco e não ter texto, de ter a capacidade de acreditar que o texto vai nascer, o nosso texto, são as vossas notas, são as vossas músicas, que são os vossos estándares, que levam os twists da criatividade, basicamente. Sinto que às vezes há projetos muito meritórios, que podiam ser muito interessantes, que acabam por morrer e ficar na gaveta, porque falta essa estrutura profissional, que até tínhamos começado um bocadinho esta conversa por aí. Por exemplo, pegando na parte da produção, eu acho que devia ser obrigatório, e acho que para os atores, inclusivamente, há uma posição um bocadinho confortável de se pensar, ok, eu quero ser ator, então como ator vou a trabalhar as ferramentas de ator, de voz, corpo, movimento, de criação, mas, se um dia sou largado no mercado de trabalho, eu fico à mercê das audições e dos castings, que são novamente outro universo extremamente fechado, não há uma bolsa explícita, não há um site, antigamente havia um coffee paste, que deixou de existir, há de vez em quando umas tentativas dos sites, dos blogs, de umas páginas de aparecerem, mas onde as coisas são abertas, precisamos deste tipo de pessoa, e não é só para a figuração, que ainda põe para coisas importantes, papéis importantes, para séries, para todo o tipo de atividades. Eu acho que devia ser obrigatório, e aqui acho que é igual, para os músicos, para qualquer um artista plástico, que na sua formação, não se sonificassem exclusivamente à criação artística do conteúdo, às ferramentas para a criação artística do conteúdo. Devia ser obrigatório aulas de gestão, porque, lá está, se eu quero ser independente, ou se quer ter uma estrutura, mesmo que depois vá buscar ao mercado, profissionais que se tenham especializado na área da produção, eu não estou em pé de igual lado, muitas vezes, para antecipar oportunidades que estão a aparecer ao meu lado, e a produtora naquele dia, ou a produtora não está lá. Não consigo ter uma ideia proativa, de pensar que se calhar a marca X, ou a empresa Y, podia até ser patrocinadora, podia dar um apoio contra algum tipo de contraproposta, podia fazer até uma ação de um senato, um senato é outra coisa, que também não está desenvolvido em Portugal, como deve ser, e que cria este fosso entre empresas e a cultura, que também há exceções, o Montepio é muito presente, há uma série de, a Caixa também durante muito tempo fez muita coisa, mas estamos a falar, logicamente, de empresas com uma estrutura imensa, mas há muitas empresas com muito dinheiro em Portugal, que não são forçosamente só bancos, e que podiam, era uma espécie quase de responsabilidade social, a responsabilidade social das empresas passam, na maioria, por ir plantar pinheiros para o Pinhal de Neiria, que é muito meritório e é preciso, mas há mais coisas que se podem fazer, não é só o Banco Alimentar, que também precisa muita de ajuda, portanto, há muitos cantos onde as empresas também podiam dar de volta à sociedade. Mas, pegando na ideia da formação, eu, assim como, por exemplo, um ator, eu acho que era, que é absolutamente essencial, eu sei que me tornei melhor atriz e não é, não é, se calhar, com mais expansão de corpo ou de mais voz no dia, no dia em que tomei consciência do trabalho que um técnico de luz faz, o que é que é uma montagem técnica, o que é que é um, como é que é feito um desenho para um espetáculo, um desenho de iluminação, o que é que é exatamente uma DI, e toda a parafernália que se calhar é um técnico de som tem, como é que funciona o meu microfone, como é que é a amplificação da sala, portanto, eu sinto que há, novamente, vem a ideia da quintinha, nós fazemos uma coisa e então especializamos nesta coisinha, portanto, somos um país muito de mini-fúndio em vez de letifúndio e de abrir, e acho que era preciso ter uma espécie quase de lavagem cerebral e o pessoal poder ter acesso, e há programas que, se calhar, da própria União Europeia que podiam ser promovidos, ou escolas que podiam fazer esta promoção com o apoio da União Europeia para os artistas frequentarem, onde tinham moções básicas de produção, de gestão, de iluminação, de som, etc, 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 e promovia esta também, esta partilha, no nosso caso, foi muito óbvio para os improváveis chegar ao universo corporativo, porque eu passei não sei quantos anos, não só porque estudei esta área, e porque, lá está, os três elementos dos improváveis, eram os três, tiveram este percurso dos 18 anos, não ter ido só para a área artística, se calhar não tinha, se tivéssemos ido para a área artística, seríamos hoje melhores atores, mas já não existíamos como atores, porque eu não ia ter sido se calhar convidada para projetos suficientes para me fazerem manter como artista e ter o que comer ao fim do mês, eu com os improváveis consegui, porque ok, eu estive nas empresas, isto que nós fazemos faz falta às empresas, nós sabemos falar a linguagem das empresas, eu sei montar uma proposta, e não é, eu sei, eu com a minha formação, qualquer pessoa com a minha formação, sabe estruturar, sabe o que é um briefing, sabe o que é a necessidade que o cliente quer, e sabe também fazer um ajuste, que é, eu sou artista, e eu produzo arte, na arte em que eu produzo, e convido as pessoas a pagar bilhete, e entrarem na minha sala, a minha arte é quase sem limites da minha criatividade, eu não tenho que responder a um briefing, mas no dia em que eu respondo a um briefing de um cliente que me pede um espetáculo para um determinado evento da empresa, onde o público em geral é assim, onde o dia foi assado, onde o momento que a empresa vive é Y, essas coisas todas têm que ser tiras em conta, e eu não posso actuar, eu não posso performar, da mesma forma que faça performance para o público que me vem ver a mim, me paga bilhete para viver a mim, aquela rapaziada leva muitos deles conosco, porque alguém, um diretor, um administrador decidiu que éramos nós, portanto nós temos que os comprar para o nosso lado, e isso tem que ser tido em conta na nossa performance, temos que ajustar a nossa atuação, e há muitos artistas que também não querem muito fazer este esforço, de, ai sou eu, eu atuo assim, quem quer quer, quem não quer, eu percebo e respeito, mas obviamente não é vender a alma ao diabo, mas se calhar há uma introdução num espetáculo que tem que ser diferente para as pessoas perceberem o que é que nós estamos ali a fazer, porque as pessoas não foram lá naquele dia para ver os improváveis a atuar e sabem, por exemplo, o que é a improvisação, tem que ver ali um contexto inicial, um paralelismo com o que eles vivem, e depois levam com o nosso espetáculo, ou com a nossa formação, ou com a nossa palestra. Portanto, esta noção de que um grupo de teatro, um grupo musical é uma mínima empresa, acho que faz muita falta de existir a todos os membros que a compõem para serem mais proativos e menos só reativos e não ficarem reféns só de um produtor, de um agente, de poderem trabalhar com eles, com essas figuras que são importantíssimas, de forma colaborativa e não ficarem só muitas vezes de braços pousados a dizer o meu agente é péssimo, o meu produtor é péssimo porque não me faz chegar a nada. Se calhar ele, também para sobreviver, tem mais não sei quantos artistas e tem que dividir a sua atenção por dezenas de outros atores ou músicos ou artistas plásticos ou o que for e também não pode chegar a todos os que se queria. Falo do nosso exemplo pessoal. Como companhia de que surgimos há 13 anos, Os Improváveis, não tínhamos nenhum subsídio, tivemos que olhar para o que havia no mercado digital a ajudar. Então, o Facebook existia, já tinha conta pessoal mas não tinha e nós fomos dos primeiros grupos de teatro a ter conta no Facebook que mantivemos sempre muito ativa e percebemos que era daí que vinha sobretudo a divulgação dos nossos espetáculos e foi muito, muito interessante. Abriu o Instagram, pumba, dos primeiros grupos a ter Instagram e não era para promoção individual, era mesmo sempre promoção dos espetáculos, criar conteúdos, giros, vídeos, interações e portanto as ferramentas hoje em dia obviamente são muito presentes, já é muito óbvio ter Facebooks e Instagrams nas contas pessoais, ainda assim eu vejo em pleno 2021 teatros, companhias com muitos anos só surgirem este ano nessas redes e a minha sugestão é usem as redes todas, alimentam-nos obviamente de quando em quando, mas é uma maneira de muitas vezes chegar mais longe. O próprio LinkedIn pode ser hoje em dia se a pessoa pensar na tal perspectiva de o meu grupo de teatro ou a minha banda ou a minha arte plástica está aqui comissionada ou faz parte de uma empresa, de uma galeria, esta página pode estar no LinkedIn com um perfil profissional para criar as tais conexões e acho que também tem que haver aqui uma vontade grande de estar na vanguarda e dá muito trabalho de perceber o que ferramentas existem, o que é que é preciso fazer, mas por exemplo a partir do momento que se põe o pé numa empresa, porque se vai fazer, seja um concerto, se vai fazer uma obra qualquer, um bailado para um auditório, por exemplo, sei lá, de um Banco de Portugal, uma caixa de depósito, o que é que seja, ou de uma empresa mais pequenininha, acho que depois há uma jogada inteligente que se deve fazer, que nós fizemos sempre, foi a partir do momento que punhamos o pé e a experiência corria bem, nós pedimos sempre aos recursos humanos ou à direção de marketing que passassem a ser não só assinantes da nossa newsletter, mas passámos a criar um desconto especial para todos os colaboradores daquela empresa. Então, quando, sempre tivemos newsletters também mensais, hoje em dia os teatros têm, mas era uma coisa que não tinham, porque lá está, não pensavam como uma empresa, nós temos uma newsletter desde que nascemos, mensal, que apanha muitos de gente, onde não só se pode dar notícias, como às vezes só sugestões de leitura, de vídeos, tudo o que for, e sugestões nossas de coisas que estamos a fazer ligadas ao público em geral ou empresarial. Mas, por exemplo, este código especial, portanto, faz com que, hoje em dia, se eu tenho um espetáculo em cena, eu tenho uma base de agos privilegiada de uma série de diretores de marketing ou de recursos humanos de várias empresas que gostam de nós e não gostam de nós porque eu, Marta, sou conhecida, não há aqui fatores punhas nenhuns, não há fator C, portanto, ou foi uma experiência que resultou bem, o processo de confiança está estabelecido, então, a partir do momento, eles recebem e divulgam internamente na sua intranet, na sua newsletter interna, portanto, passam a ser eles os nossos publicitários para um fórum que ainda por cima já nos conhece, que tem tido uma boa experiência, aumenta-se a probabilidade grande de voltar a repetir a experiência no futuro e muitas vezes o desconto não é significativo, e interessa-nos mais, obviamente, mesmo que percamos um ou dois euros naquele desconto, que haja ali um efeito de contágio, mas novamente, isto é pensar comercialmente nas estruturas e há muitas estruturas que têm medo, que acham que vendem alma ao diabo por pensarem comercialmente, mas eu acho que é burrice, honestamente, é falta de visão, porque eu posso estar a pensar comercialmente para coisas de nicho e para objetos de arte ao limite que são uma peça só, mas é potenciar o efeito de comunicação, de marketing, de promoção e relacional com diferentes universos, sejam escolas, sejam empresas, seja Estado, seja público em geral, seja colegas. e aí e aí e aí E aí